Música A Comissão de Educação pede alteração no prazo estabelecido pela Secretaria Estadual da Pasta para comprovação fiscal de aquisições realizadas pelos servidores que receberam o auxílio tecnológico e questiona a proibição para compra de smartphones, já que o benefício visa compensar investimentos feitos em equipamentos eletrônicos para atividades profissionais remotas. O tema foi debatido durante a audiência online nesta sexta-feira. A gente recebeu de centenas de profissionais de educação reclamação de que haviam comprado equipamentos de outra especificidade, que o aplicativo da Secretaria de Educação funcionava melhor em celulares do que em tablets ou em computadores. Por isso, então, a opção muitas vezes foi de ter equipamentos de telefone celular mais atualizados do que tablets ou computadores. Mas, fundamentalmente, a gente quer entender por que, no caso da educação, houve essa exigência de comprovação de compras de determinado tipo de equipamento, o que fez com que, muitas vezes, os servidores tivessem que ter despesas dobradas ou triplicadas. E a contrapartida disso não ser o exercício profissional de forma funcional através dos canais estabelecidos pelo governo. 30% dos mais de 36.500 servidores que receberam o benefício não prestaram contas a CEDUC. Uma das dificuldades enfrentadas pelos profissionais é que eles só podem usar notas fiscais de compras feitas entre julho e dezembro de 2021. Se a CEDUC ampliar esse prazo, eu acho que foi de julho de 2021 para cá que estão exigindo a nota fiscal. Se isso for aberto, for anterior, já vai facilitar bastante. Porque, como foi dito aqui, muitos dos profissionais de educação compraram equipamentos logo no início da pandemia para que pudessem realizar seu trabalho com uma precisão melhor. O subsecretário de gestão administrativa da CEDUC disse que a secretaria disponibilizou para as regionais equipe técnica para auxiliar todos os servidores, mas admitiu a possibilidade de alterar as regras complementares relatadas pelos parlamentares e servidores. Se for necessário, lembrando que a CEDUC tem disponibilizado direto para a ouvidoria, quase passo a passo, orientando o servidor na conta à prestação de contas. Voltamos à questão das regionais, onde vai haver pessoas, ou seja, de frente, vão estar orientando com relação à prestação de contas para minimizar esse número. Mas, se houver a necessidade, é uma coisa que a gente vai estar todo momento avaliando a prorrogação do prazo. Com relação aos smartphones, a nossa representante pedagógica não está aqui no momento, mas a gente vai levar também essa preocupação e... Entendo que são considerações que a gente pode estar avaliando, estar repensando aqui no âmbito da CEDUC. A gente vai encaminhar pela Comissão de Educação um ofício solicitando esses processos referentes aos gastos da educação, tanto mais especificamente esse relacionado a esse tema do auxílio tecnológico. Nós vamos solicitar o parecer da PGFN, a íntegra dos processos, também de uma forma mais abrangente. A gente fez um levantamento aqui na Comissão de Educação, pedi para a minha equipe técnica, e a gente está muito incomodado com a impossibilidade que a CEDUC tem de fazer investimentos em determinadas áreas, especialmente na valorização do profissional. E aí Legenda por Sônia Ruberti